Tá nervoso, vai pescar E aí, Nick? Oi, Nick. Oi. Tem alguma história de garça pra contar aí? É... Garça, garça. A garça tá meio escassa. Vovô criava garça? Garça? Foi criador de garça há muitos anos. Garça ensinada ainda. Levava garça pra pegar minhoca, pegar minhoca preta. Ele cavucava pra garça, pegava e punha no barde dele. Tinha uma garcinha, só daqui as menorzinhas. Então ela ajudava o vovô pescar? Ele só cavucava, pegava e não sujava a mão, não. Sério? Ela já pegava e punha na... Tá estando, né? Você cria uma garça dessa pra ajudar, velho? É, pra arrumar uma garcinha daquelas garcinhas boiadeiras. Boiadeira, né? Aquela lá é boa, aquela lá é a frente melhor que essas grandonas. Grandonas aí, as histórias de garça. A garça tá meio... Tá meio apavorada. Vovô tinha zoológico, então? É, tinha. Tinha criame lá. Era bem o vovô, né? Era meio parente do Noel, né? Noel ensinou ele. Como é que pegava os bichos, né? Porque noel eram cinco bichos, né? Noel? Noel ensinou o vovô. Noel? Quem que é esse? O Noel, aquele homem da arca lá. É Noé. É, é Noé, né? Ah, nós chamava ele de Noel, nós já era meio... É, nós já era meio assim, meio... Nós chamava ele de Noel, mas na realidade era Noé, né? É. Tá com dor na perna? Faz ginástica aí. Fazendo, né? Olha lá. Exercício na pescaria. Fazer. Ai, gente, aqui serve de tudo, viu? Tem que fazer, porque senão não ganha dessa boca, não. Aqui você encontra de tudo. Ué. Se ficar esperando os peixes ali, a gente trava. Passou dos 40, aí você... Trava. Tá mexendo as pernas aí, que até fez barulho de crocância. É. Tá crocante igual... Isso é porque eu tô crocante. Igual torresmo. Tá. Tá crocante. Só tem torresmo porque quebra o dente. Olha a força que tá fazendo. Pera que eu vou... Vamos ver de perto. Olha aqui, gente. A primeira bruta do Tiringa. Pensa num peixe. Aí. Dá um sorriso com o gato aí. Pensa num peixe. Tô falando pra vocês aqui. Demora, mas quando pega, pega. Não tem quebravaram aí. Olha. Olha aí. Olha aí. Oi. Tem alguma música aí que pode cantar pra vim peixe aí? Música? É. Ei, olha. Sabe alguma? É igual a dança da chuva. Você pode cantar o que você quiser. É igual a dança da chuva aqui aqui. Não caixou. Aqui não. Mas tem algum refrão aí em mente aí, João? Tem nada. Ei, tá difícil. Vê o que que nós pode falar, gente, pra vim se espetar. Canta uma música. Ah, mas... O bom da música mesmo é... É cantar lá no coio, lá no pesqueiro. Lá nós pega, nós canta lá. Lá dá certo a música. Mas aqui... Ai, meu Deus. Aí, ó. A moça aí. O que que é esse oço aí? Isso aqui tem que estar na frente pra dar sorte. Aqui era o fêmur do vovô. Ele é meio torto, sabe? Era meio empenado. Tinha uns caroços meio do lado. Corta, corta. É, era. Olha lá. Ooooooooh. O que que é isso aí, Leandro? Isso que é fisgado, hein? Depois que o osso. Olha a hora que o osso vem na mão, esse animado. Deixa o osso aqui e agora você vai vir. Agora eu sei que vai. Aí, ó. Arrancando minhocas com o facão. Zé Firmino. Fala pro Zé Firmino que nós vamos ter uma conversa. Ah, eipa. Vai, satanás. Ele tá arrancando as minhocas aí? Com o Zé Firmino. O Zé Firmino acabou. O Zé Firmino, pô, nós vamos conversar nós dois, Zé Firmino. Você acabou com as minhocas aqui, Zé Firmino. Não deixou nenhum pra nós. O Zé Firmino, como que faz pra se inscrever no canal aí? Ah, como é que faz mesmo? Então, na hora que ele tá me olhando. Então, não sabe como que se inscreve no canal? É mesmo, tem que saber, né? Isso é porque ele é inscrito, né? Aqui, ó. Só apertar no botão vermelho. É mesmo. Esqueci. Fazer uma pergunta pra você. Como chama aquele passarinho que bebe o mel da flor? Que bebe o mel da flor? Eu acho que é assim que fala. Você sabe o nome? Quem gosta disso aí é beijar a flor, não é? Que diazera de tirador. Você tá gravando isso aí?